já tá indo como de uneira né de uneira e bando nele suspensão arsonzeira eu não sei qual que vai ver se a reação dela né porque talvez ela esteja esperando aí que eu vá de caminhonete mesmo né porque eu falei para ela aqui que a gente ia dar um rolê de Amarok mandei umas fotos para ela e tal e a surpresa vai ser o Uno né a gente vai chegar aqui ó de uneira beira brabo e a reação dela mano a gente vai descobrir nesse vídeo ó já deixa o like aí me ajuda muito deixa o like nesse vídeo aí capricha e se inscreve no canal para gente trazer mais testes igual esse ó conto com a ajuda de vocês aí beleza ó deixa o like então se inscreve aí mano eu vou marcar a minha aqui para me encontrar com ela mano ela falou para mim que tá saindo do trabalho né e eu chamei ela para sair depois que ela terminasse os trabalhos dela para gente pegar e dar uma volta no sorvete né chupa aquela história né mano aquela história que não falha então vamos ver como que vai ser é a reação dela comigo chegando nesse encontro de Uno a minha reação dela comigo chegando aqui no encontro de Uno que a câmera não esteja chagulhando muito mano eu sei que é por aqui já galera é por aqui eu sei que ela lá que já perto né para chegar pegando logo a reação de vocês eu sei que vocês gostam que coisa é muito bem que eu tô querendo agora em um é que eu acho que é ela hein vamos ter que eu é que você está lá no mercado aqui eu não sei se está morrendo aqui aqui sabe que é minha gata Eu acho que é ela, hein? Vou dar um apelido pra ela, hein, mano O que vocês acham? O que vocês acham? Oi, Fernanda? Oi Oi, e aí, ô E aí, tudo bom? Oi, tudo bem Tudo bom? Nossa, prazer te encontrar, hein, meu Deixa eu descer aí pra abrir a porta pra você, né Pra valer, não procura isso, tá? Tá Meu Tá bem? Ah, como é que você achou? Você é uma princesa mesmo, você é mais alta que você Mas você falou que a princesa é alta, né? Você veio com isso? Ah, eu vi com o Tony aí, né? Tá Espera aqui pra você ver, ele tem som, ó, tem os negócios Não, mas cadê a cabanete? Você tá mandando um milhão de fotos, né? Cabanete? É Então, a cabanete... Não Tá fazendo um negócio Deixa eu desligar aqui, né Vê se não vai acabar a gasolina aqui pra não conversar Não, mas você mandou um monte de foto pra mim numa cabanete, então você mentiu Não, na verdade eu só não vi com ela mesmo, sabe? Meu, eu trabalhei o dia inteiro Você acha que é bom? Então, mas você trabalha o dia inteiro, você merece dar uma volta, dar uma relaxada, etc Não, eu não posso ir com o Lama, não Posso chamar de princesinha? Não, eu não posso Ah, mas você vai buscar como é? Não, a gente vai aqui, e olha esse carro aqui, tem até uns negócios ali, né? Olha, tem esses dois... Meu, não é possível. Tem também, não estourou nada não. Acho que estourou ali, né? Claro. É claro, né? Qualquer pessoa acha, acho que quebrou, né? Que quebrou não mesmo. Não quebra, você vem com o estruturão. Ele é perfeito de bolha aí, olha a obra que ele está aqui. Não, é preciso que eu não manda nisso. Mas por que? Qual que é o problema aí? Por que não? Não tem cabri... Não. Não precisa. Meu, vai se fechar que precisa. Não, você mandou um milhão de fotos pra mim. Mandou foto de caminhonete, você não vai chegar. Mas a gente ainda vai andar, gente. Vai fazer uma piscina pra não andar com a caminhonete. Não, 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 eu não vou andar nisso. Mas o que tem que ter nada ali, o negócio é ali. Nossa, o negócio vai pulando ainda, o pessoal tem que estragar o outro no outro. Não. Não. Não, não fala nisso. Isso aqui é uma obra, cara. Ah, você falou pra mim um monte de coisa no WhatsApp. A gente conversou e agora... Não, e a barrigueita aqui só falta nós dois. Não, não vou. Eu trabalho o dia inteiro. Não vou ficar pulando nisso aí. Mas pô, mas não pula. Não, não pula. Deus me livre. Me ajuda. Não, olha aqui por dentro. Olha aqui por dentro. Olha aqui. Olha pra você ver o negócio aqui dentro dele. Vou abrir o telefone. Vai lá. 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 Eu não sou mentiroso. Eu não sou mentiroso. Você é mentiroso. Tá louco. Você não tá indo a sala rágua que eu tô aqui. Não, mas eu tinha calma. Tipo, abe o joguinho. Não, tira manolinho. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu não gosto nisso. eu me arrumei. Então, mas o som tá ali. É esse som aqui. Vem aqui pra você ver. É vereador agora. Vem aqui pra você ver. Vem aqui, Fernanda. Vem aqui só pra você dar uma olhada. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha o som aqui, ó. Entendeu? Só fico pra assinar o som da caminhonete. Então, vai buscar, porque eu não vou entrar nisso. Não, eu tô muito chateada. Não, eu não vou entrar nisso. Só isso aí, acho que nem é o som da caminhonete. Não, eu já tô sentindo milhão. Não é pra sentindo milhão, mas é mentira pra mim. Só por causa do carro. É mentira pra mim. Mentira pra mim. Mentira pra mim. Mentira pra conversar. Você tá louco. Mentira pra mim. Mentira pra conversar. Chega aqui. Um dos que estão fazendo barulho. Que foi de louco. Vamos aí. Não, eu não vou. Não, eu não vou. Não, eu não vou. Ah, vem cá, vem cá. Meu Deus, você mentiu pra mim. Não, mas eu menti o que ia te comprar. Não, você mentiu pra mim. Eu menti o que ia te comprar? Não, meu. Eu não vou nisso. Nossa, mas você só paga as calunas. Não é calunas. É, paga as calunas. Porque esse negócio vai sair pulando. Eu não vou entrar. Não vai pular, não. Eu tô vendo cabelo hoje. Eu não vou. Mas a caminhonete bate mais vento. Não, mas isso aí cheira álcool. Cheira gasolina. Não gosta disso. Não, é flecha assim. Meu, você deve ter vindo tempo. Não é? Tem que ser uma piada. Não, não pode. Não pode. Nossa, é um apelido tão bonito. Vai se ver, meu. Que bonito. Aí. Eram aquelas fotos que você mandou. Hã? Eram aquelas fotos que você me mandou. Ah? Não tem nada a ver com nada. Não tem nada a ver com nada. Sei lá. Eu fiquei bonita, né? Com aquelas fotos. Hã? Isso é mentira, cara. É mentira. É sim. É que não. Ah, então. Desculpa, eu não vou entrar nisso. Tá? Não vou. Mas só porque eu cairi. Não, não é porque eu cairi. Isso aí. Acho que nem o ferro velho pôr isso aí, né? Ah, mas isso aí. Isso aí é uma obra de arco. É pra correr mais? Não. Tá louco. Não, vai se ferrar. Não. Não vou. Me arrumou toda. Ela veio meu cabelo ontem pra sair. Você não vai querer lá perto. Você vai perder a oportunidade de andar nesse carro. Não, não vou. Tô passando vergonha aqui. Você acha que eu vou andar pra bagunçar tudo no meu cabelo? Vai que eu vi através da minha linha. Mas vai embora o que então? Vou ver. Vai pé? Não, vai sim. Vai lá. É, rapaziada. Olha aqui. Tá muito bravo, hein? Fazer o que, né? Meu rapaziada, eu vim encontrar com ela ali e... Ela não gostou do Uno. Tipo... Uno é um carro tão top, né? Pra que eu ficar bravo? Só porque veio de Uno. O que tem a ver o Uno, mano? Poxa... Aí é foda, hein, mano? Aí é foda. Olha a foda mesmo. Deixa eu ligar isso aqui. Vamos entrar pra dentro do carro. Vamos entrar aqui. Meu Deus do céu, mano. Você é louco, tio. Você é doido, hein? O que tem a ver o Uno, né, velho? Carro novo. Lançamento. Meu menino não quis nem saber. Sabe? Quis nem saber. Vamos comerguer tudo aqui e vamos pra casa, né? Vamos pra casa. Fomos humilhados já. Então você está vendo o jeito que é fazer esses testes, né? Ó. Se inscreve aí no canal, vai pra eu me ajudar. E deixa um likeão, gente. Deixa um likeão. Ó. Netinho aqui tá aumentando. 100 mil likes. Conto com vocês. 100 mil likes. Vamos margar esse trem aqui. Ai, meu Deus do céu. Nossa senhora. Isso aqui é uma chulapada também. Ai. Nossa senhora. Bom. Vamos pra casa, né? Tristes. Vamos pra casa triste. Vamos derrotar. Derrotado de Uno. Poxa, Onívia. Eu achei que ela ia dar comigo no Uno, mano. Ah. Caramba, mano. Poxa. Prontinho, vamos embora. É, rapaziada. Deu ruim, mano. Deu ruim, tá ligado? Realmente, né? Eu acho que o Uno não tá com essa bola toda. Eu me senti humilhado, de certa forma. Porque ela... Mano, o jeito que ela falava do Uno me doía o coração. Me partia o coração, sabe? Mas, né? O teste foi feito. Essa era a minha intenção. Eu queria saber se ela era interesseira ou não. Então, descobrimos que é interesseira sim. Bom. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Qual que é a opinião de vocês a respeito disso. Vou estar lendo todos os comentários que vocês deixarem aqui embaixo. Bom, vou encerrando esse vídeo por aqui. Logo, logo eu tô de volta. Muito obrigado todo mundo. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. E fui! Tchau, tchau.